Nonato Paixão é o presidente da Liga dos Blocos Escola de Samba. Eu queria que você falasse pra gente, realmente foi um grande esforço que foi feito aí pra poder os músicos serem contemplados, né? Pois é, a gente ficou surpreso, né? Foi uma grande novidade, porque nós praticamente não tinha descartado o Carnaval. Olha aí! E ainda bem a gente fazer essa live, um incentivo, é ótimo. É verdade. E assim, o máximo de músicos vão ser contemplados, né? Pois é. A gente vai, a gente vai participar, várias, e a gente vai participar. Já tem a quantidade? Já, a gente já fez. Deve ser em torno de 10 ou mais? Dez ou mais. Ok. Muito bem. Então, os dias, vocês já determinaram quais serão os dias de apresentação? Ainda vão... Programação. Ok. Muito obrigado. Valeu. Ok.